Fala galera do canal Dodo Rocha Tech, bonzinhos meus fi? Dando sequencia ai no review do Samsung Galaxy S6 Edge Plus Provavelmente você assistiu o review e veio para este vídeo Se você não assistiu o review ainda também, link na descrição tem o review que eu falo tudo, tudo sobre este aparelho E agora vamos ver o que eu gostei e o que eu não gostei no S6 Edge Plus Vamos começando pelo que eu não gostei Uma coisa que eu não gostei nele, a bateria dele é lacrada Você vê ai que a bateria é lacrada Eu que gosto de aparelhos com a bateria removível Com a bateria eu troco, coloco outra bateria, deixo outra carregando, sempre faço isso Mas esta virando uma tendencia já, a maioria das marcas estão lacrando a bateria Mas como a versão anterior, o S5, não tinha bateria lacrada Essa eles, eles lacraram Não quer dizer que isso me impediria de comprar o aparelho, entendeu? Mas, não gostei Outra coisa que eu não gostei foi a falta de certificação IP Resistente a água e poeira Por que? A versão anterior, o S5, tem o S5, esse é o S6 É o Edge Plus, mas é o S6 O S5 tinha resistência a água, poderia deixar o aparelho molhar, submerso durante algum tempo Era resistente a poeira Então a Samsung colocou isso no aparelho, no S5 E numa versão posterior, eles retiram Ainda mais agora o aparelho sendo todo lacrado Não sei, não é aquilo Não é, o aparelho tem que ter uma certificação Mas, evita acidentes Eu já perdi o aparelho por causa de água Seria uma boa, né? Outra coisa que eu não gostei é a câmera sobressalente A Samsung diz que essa câmera não risca Você pode deixar o aparelho virado de tela pra baixo, porque ele não risca Mas eu não sei não, já tive um aparelho que tinha tela parecida Que também era Samsung e a tela riscou Então dá um pouquinho de medo de deixar o aparelho de tela pra baixo Sei lá, essa lente pra fora aqui Embaçada, hein? Não gostei também da falta de rádio FM A Samsung diz que pesquisa, faz as pesquisas E viram que os usuários deles não gostam de rádio Que hoje em dia tem o rádio streaming Que não sei o que, nananã Eu não sei aonde eles realizam essas pesquisas Mas tirou o rádio Algumas versões já a Samsung tira o rádio dos aparelhos dela Dos aparelhos tops dela Não entendi até hoje o porquê, mas não gostei Outra coisa que eu não gostei muito Foi eles terem tirado o slot pra cartão de memória Porque no S5 você tinha cartão de memória Nessa versão do S6, S6 Edge e S6 Edge Plus Eles simplesmente tiraram o cartão de memória E deixaram em duas versões 32GB e 64GB A Samsung naquelas suas pesquisas Diz que pesquisou, fez várias pesquisas pelo mundo afora E viram que os usuários não precisam de cartão de memória Eu poderia até achar que eles não colocaram cartão de memória Por causa do novo sistema de memória O FS 2.0 Que realmente é muito mais rápido Mas no FS 2.0 dá pra acrescentar um cartão de memória Não entendi o porquê Eu só queria saber Quem é o cara da Samsung Que organiza essas pesquisas A equipe que faz essa pesquisa Tem que mandar os negos embora Não é possível Então, falta de cartão de memória Eu não gostei Outra coisa que eu não gostei O preço, realmente Como tudo no Brasil tá caro O dólar tá caro Não é só por causa do dólar também Tem imposto Mas também não é só por causa do imposto Chega aqui O último vendedor Mexe a faca no toba mesmo Então, realmente ele tá muito caro 4 mil e pouco 7 por 3 mil e pouco Eu acho que não tem aparelho no mundo Que valha mais de 2 mil 2 mil e pouco Nem isso Entendeu? Mas hoje em dia já é uma constante Mas o preço tá muito alto Eu acho que ele não vale o preço dele Como nenhum aparelho do mundo Vale esse preço Mas se você tem a grana pra gastar E quem investir Tudo bem Mas preço eu não gostei Agora vamos falar Do que eu gostei Uma coisa que eu gostei muito dele É da beleza e o design É show de bola Realmente ele é muito lindo Eu acho que ele é elegante Putz Não tem como Você ver alguém usando ele Não olhar e pelo menos falar Porra, que aparelho da hora Realmente em termos de design Beleza Achei do caramba Outra coisa que eu gostei muito Realmente Foi a tela A tela Com o S6 S6 Edge E também o Note 5 A tela é simplesmente Sensacional As imagens que você vai conseguir ver Nela são Excepcionais Realmente a tela É fantástica Além de linda Com essa curva na lateral Dá uma sensação de imersão Muito boa pra você ver a imagem É aquilo Ainda temos que analisar o Xperia Z5 Premium Que é a tela 4K E o novo iPhone 6S Então depois que analisarmos O Z5 Premium e o novo iPhone Aí vamos ver se essa tela Continua sendo a melhor do mundo Mas Pra mim Essa tela No momento Imbatível Outra coisa que eu gostei Foi a interface Tanto de rapidez Quanto de beleza Não de beleza Na verdade Beleza não mudou muito Mas como você coloca temas Você consegue Colocar ali mais a sua cara A cor que você quer Mas realmente a rapidez Ela está excepcional O aparelho mais rápido Que eu experimentei até O momento desse review Foi o aparelho mais rápido Ele junto com o Note 5 Acho que por causa dos 4GB de RAM Que o S6 Edge tem 3GB DDR4 Esse aqui tem 4GB Cara É muito Extremamente rápido Cara Muito rápido Eu gostei Outra coisa que eu gostei muito também É o multitela Você conseguir fazer duas funções Numa tela só Sabe Eu que uso o aparelho Não só pra diversão Pra trabalho também Isso aqui me ajuda imensamente E chegamos a nossa conclusão A conclusão que eu tenho É que realmente é um aparelho Fantástico Pra mim só pega no quesito Bateria E cartão de memória Não que a bateria seja ruim A bateria dela é até satisfatória A do S6 Edge não é tanto Mas o S6 Edge Plus Que aumentou Ela é satisfatória Então Não é removível Mas poderia ser uma bateria maior também E o cartão de memória Que eu realmente não gostei No resto Cara Ele é simplesmente sensacional Pra passar quilos Ele voa Tela bonita Rápido demais Câmera sensacional Realmente um aparelho Que vale a pena Aquele aparelho Que você tem Fala Meu Eu tenho uma Ferrari na mão O negócio é uma nave espacial Cara Cara Gostei demais do S6 Edge Plus Tem seus contras Mas no geral Aparelhaço E se você gostou do vídeo Galera Se foi útil Já sabe Aquele joinha Vai embaixo na descrição Dá aquele joinha O joinha ajuda demais a gente Joinha E pra você que não é inscrito no canal Na opção aí embaixo É inscrever-se Se inscreva no canal Acompanha o nosso conteúdo Se inscreva Fica por dentro de tudo Que a gente lançar Galera E a gente já vai Você já sabe Respeite seu pai e sua mãe Se beber Não dirija Sexo Só de camisinha Não use drogas E fique com Deus Galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma